Fala galera, bora ir para a guerra aqui, mas aqui os recarregaram meus ataques. Eu tenho uma pontuação aí de 192, isso foi só nos primeiros três ataques. Bora agora ver com as pontas que eu vou chegar aqui. Vamos lá. 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 Amém. 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 É difícil de roubar isso aqui. Dois horas no trabalho todo. Tá louco. Amém. 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 Não vou conseguir. Coloquei muito de cura. Coloquei dois. Não vou conseguir. Ganhar nesse aqui. Aventura saiu. Não vou conseguir. Aventura saiu. Vamos lá. Não tem como ter muito de cura. Ó, agora vai. Agora dá. Agora dá. Tá passando um carro aqui. Passando um carro com som aqui. Passando um minuto. Passando um minuto. nossa mais rápido nossa não era e ódio nossa que aperto galera 5 minutos 20 segundos conseguir ainda essa nossa vai ser mais aperto nessa aqui é isso aí galera então agora estão com é já estou com 254 pontos tem ainda mais mais dois ataques então é isso aí galera depois eu vou guardar mais um pouquinho depois eu vou dar esses esses outros dois ataques aí então um grande abraço aí obrigado tchau